Oh, que estrada mais comprida Oh, que légua tão tirada Ah, se eu tivesse asa Ainda hoje eu vi Quando o sol Dos tuas fúrias E secou o riachão Fui teu juazeiro Pra fazer Minha oração Tô voltando Estrupiado Mais alegre o coração Padre em si Só vi minhas preces Vejo ver O meu sertão Varei mais Mais de vinte légua De aupercata e pé no chão Mesmo assim Como ainda falta Pra chegar No meu encar Leve um terço Pra das dores Pro rei mundo Um violão E pra ela E pra ela Levo eu Levo eu E o coração E o coração Tchau 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 Tchau